Seu Pedro mostra os documentos de uma rotina que o acompanha há mais de 10 anos, quando ele descobriu que tem um entupimento em três aortas, as mais importantes artérias do corpo humano. Depois de ter dois infartes, ele se aposentou por invalidez e começou a tomar um cuidado extra com a saúde, incluindo uma medicação especial. Só que há três meses, um dos mais importantes deles não está mais sendo fornecido pela Secretaria de Saúde de São José. Esses aqui são todos os remédios que o Seu Pedro toma. Tem remédio para a pressão, remédio para as artérias, mas o que mais preocupa é esse remédio rosinha aqui, que é um remédio que é para controlar o colesterol e que custa cerca de 40 reais por mês para o Seu Pedro, porque não está mais sendo oferecido pelos postos de saúde de São José. Seu Pedro, o senhor estava me falando, não é nem que é um prejuízo muito grande, mas é que é um desrespeito com o cidadão. É um desrespeito com o cidadão porque a pessoa paga imposto para tudo, é descontado, isso não é nada de graça aí, isso é tudo pago. Então acho de respeito porque ele deveria ter esse remédio, se é obrigado a ter um posto, por que não coloca? E segundo o Seu Pedro, essa história não é de hoje. Ele diz que na gestão do antigo prefeito conseguia os comprimidos de 40 miligramas, que são os ideais para o caso dele. Depois, só comprimidos de 20 miligramas passaram a ser disponibilizados e ele precisou de uma nova receita para tomar dois de uma só vez, até que os comprimidos sumiram dos postos. O filho dele acusa a prefeitura de omissão. É impossível você ser um capitão de um barco e não saber o que essa tripulação está fazendo. Então o que é mais incômodo realmente é o desrespeito, não é nem tanto pelo valor do medicamento, porque é um medicamento que é possível ser pago. A Secretaria de Saúde informou ao Seu Pedro que uma nova licitação vai ser feita para adquirir o remédio. Se a pessoa morrer, quando chegar no céu, Seu Pedro vai perguntar por que morreu, ele vai dizer que não morreu porque a prefeitura não fez a licitação do remédio. Aí acharam de gozação, e ele está certo mesmo, porque não estava vendo que terminava o remédio, que tinha que fazer a licitação, por que esperar terminar o remédio para fazer a licitação?